Estamos aqui com o professor Emanuel de Química, que felicidade, e ele fez uma boa observação sobre o terreno. Quem dói esse terreno está se beneficiando, porque muita gente vai querer morar próximo do campus do IFPB. A Lagoa Grande agora é uma realidade, vai ter o campus do IFPB. O presidente Lula disse que se tem 100, a gente faz 101. Não é isso mesmo, Emanuel? Eu tenho esse relato, por exemplo, em Cajazeiras mesmo, quando a escola chegou lá, no tempo de escola técnica federal ainda, o Jardim Oásis era pouco habitado. E eu conheço. E aí houve uma valorização grande daquela área. Mas é interessante o que você falou, porque o professor Rafael trabalhou lá de 91 a 2007. Cheguei em 91. 91. Foi. O Jardim Oásis também, ali onde foi instalado o IFPB. É muito importante a doação do terreno. Isso. E que história é essa de não ter terreno? Cidade Caiana, presidente da associação, até falou. Pode ser até no quilombo, Caiana do Sul, se não tiver terreno. Muito bem. Mas eu digo uma coisa, quem fizer a doação de sua propriedade, doar um aparte para o IFPB, eu acredito que além de estar contribuindo com a sua cidade em si, na verdade está também contribuindo com a educação. A benfeitoria. É Tiberio aqui conosco. Isso. E aí vai ter a questão da valorização da sua área lá. Tiberio, vê se está saindo a imagem do professor aqui. Isso. Tá, tá. E estou aqui com ele também, aqui no fundo. Com certeza. Isso. Ele vai movimentar aqui. Está saindo. Está registrando para o blog Ciências e Educação, editado pelo professor Rafael. E é uma felicidade a gente ter essa conquista. Mas é diferente do que estão dizendo. O professor Rafael está de parabéns que ganhou, o André Amaral vai dar o terreno para a universidade, o IFPB. Não. O polo da UFPB continua sem terreno. São dez cursos da UFPB, um do IFPB e um da UFPB do Sistema Universitário Aberto do Brasil. Precisa, sim, de mais apoio, mais investimento e uma sede própria, uma biblioteca decente. Que felicidade. Estamos aqui, ó. Valeu, sabia do bacharelado em administração pública do IFPB em Alagoa Grande pela UAB. Que coisa boa. É aquele curso à distância. À distância. E agora não, vai ser presencial. Olha mesmo, Emmanuel. Quando começa, começa para o curso técnico, não é isso? Depois é que vem curso universitário. Vai depender da demanda local. Geralmente começa com o curso técnico e depois vai expandindo cada vez mais os cursos. Isso. Aí vai ver lá, com certeza, a reitoria vai ver a questão da demanda da região para definir os cursos. E o importante dizer também é que é preciso a gente fazer um debate com os estudantes e professores para saber quais cursos queremos. E não ser implantados. Muito bem, né? E a gente fez isso com o Universidade Aberta. Eu fui o primeiro coordenador, o professor Rafael, o primeiro coordenador do polo em Alagoa Grande. Isso em 2010. Olha, faz tempo. Valeu. Valeu. Muito bom. Prazer em conhecer vocês. Segura agora. Segura aqui. Assim. Isso. Aqui. Rafael, prazer. Tudo de bom. Valeu. Estou muito feliz com a notícia aí do campo Alagoa Grande. Ótimo. Tudo de bom. Tudo de bom, meu amigo. Então você foi...